Olá pessoal, tudo bem? Hoje a sugestão é a ponte de papelão que a gente constrói com as crianças pintando o pezinho, colocando a pegada deles na ponte para depois brincar. Você vai poder brincar com essa ponte somente com ela sozinha ou pode pegá-la e colocar dentro de um circuito psicomotor também que chama bastante a atenção das crianças. Dentro dela a gente trabalha a habilidade de locomoção o equilíbrio dinâmico das crianças a gente pode colocar objetos na mão da criança uma bola, uma bandeja, um cone com uma bola em cima e pedir para ela caminhar pela estrada para frente, para trás, de lado ou até mesmo engatinhando nessa ponte então tem várias ideias que nós podemos utilizar com essa ponte de papelão, tá? Eu espero ter ajudado vocês quem gostou, curte aí se inscreve no nosso canal estamos aí toda semana com vídeos novos com sugestões para vocês um pé em cada quadradinho peraí filho aí, parabéns outra ideia outra ideia Tchau, tchau.